O berrante já tocou aqui, toda vez que toca o berrante no giro, tem coisa boa pra gente mostrar em boiada típica do Mato Grosso do Sul, boiada castrada, boiada capona, pesada e bruta de boa, meu amigo Rafael. Então, aí, tem uma boiada bruta, capona, doutor Ascário Nantes, isso aí só mata boi castrado com nós, boiada de 20 arroba, show de bola, a pasta, ele suplementa um pouco, mas ela é a pasta, olha aí que gadão, mano. Pois é, mas deve estar com uma pastagem muito boa na fazenda Angico, ali, em Dois Irmãos do Buriti, né, pra encerrar a terminação desses animais com uma carcaça como essa, 21 arrobas a pasto, Rafa? É, a boiada dele, a pastagem dele é muito boa e ele leva as fazendas, sobrando pasto, entendeu, na região ali dos Dois Irmãos, é muito boa, fresca, embaixo da serra. Então, é um show o gado dele ali, ele é muito caprichoso também. Ah, com certeza. Pode olhar bem apartado, ele aparta, fica padronizado, é um espetáculo. Pois é, parabéns, doutor Ascário Nantes, fazenda Angico, da minha querida cidade de Dois Irmãos do Buriti, localizada ali, aproximadamente 60, 70 km no máximo ali, ó, da capital morena. Foi um lote aí de 100 animais, que pesaram quase 21 arrobas aí, de pura carcaça de qualidade, parabéns a ele. Algum recado pra fazendeirada do MS, meu amigo Rafael Nantes? Mandar um abraço pra todo mundo, mais uma vez, Maurício, falar que a gente tá à disposição aqui pra fazer negócio. Precisamos, estamos aqui em CGR pra fazer negócio. Maravilha, então. Aproveite os protocolos, viu, pessoal? Obrigado, Rafael. Um forte abraço pra você, até a próxima.